Fala pessoal, aqui é o Victor Palandre Estamos em mais um podcast Mais um bate-papo, mais uma entrevista muito massa Agora de uma startup Familiar aqui, né? Hoje eu tô com o meu primo, Rodrigo Palandre É o CEO da Moveu Certo? Muito obrigado, Rodrigo Por aceitar esse convite Obrigado você, Vitão, obrigado por estar aqui É um prazer ter você aqui no nosso escritório Enfim, a casa é pequena, mas aconchegante E, enfim, assim como a Moveu Não é mesmo, Gui? É, essa é a ideia, né? E também estamos com o CEO da Moveu Se apresenta um pouquinho aí pra nós também Fala pessoal, tudo bem? Sou Guilherme Códia, muito prazer Fundador aqui da Moveu e CEO É um prazer estar aqui hoje Compartilhando um pouco mais a nossa história com vocês Show de bola Então vamos começar do começo De onde surgiu A ideia da Moveu Foi que ano? Vamos lá do início Legal, indo pro início Não dá pra falar do começo Sem falar de Santos Minha cidade Comecei a me desenvolver Como empreendedor desde pequeno Então eu sempre quis empreender Sempre quis construir uma empresa Que pudesse gerar um legado E melhorar a vida das pessoas Então eu decidi que pra me ajudar a empreender Eu deveria estudar administração Economia Então fui prestar vestibulares Acabei entrando na Fundação Getúlio Vargas Em administração de empresas Me mudei pra São Paulo E nesse processo de mudança pra São Paulo Eu enfrentei diversos problemas pra mobiliar Um apartamento aqui E putz, desde problemas de pesquisa Até na hora de montar o móvel em si E aí meu, eu entrei na AGV Entrei na Liga de Empreendedorismo Que é uma entidade estudantil Que busca fomentar o ecossistema empreendedor universitário E aí lá eu ouvia que Empreender resolveu um problema Eu falei, nossa, acabei de Passar por milhões de problemas Aqui na jornada de compra de imóveis Será que outras pessoas Também passaram por esses problemas? E aí comecei a perguntar pras pessoas Como é que foi a experiência delas Com o mercado de imóveis Todo mundo me trazia algum relato De alguma dificuldade Comecei a estudar o mercado Vi que o tamanho da dor Era realmente nacional E falei, não, aqui tem uma oportunidade pra gente Sempre quis trabalhar com a casa Por acreditar que é um ambiente muito sagrado Foi aí que o Moveu nasceu Com o intuito de ajudar as pessoas A se conectarem com a casa delas Por meio de uma jornada de compra Pra que seja personalizável Rápida, fácil, online E divertida Porque a gente via muita gente falando assim Ai, que chato Preciso comprar móvel Ai, preciso ir na loja Então a gente queria trazer Um prazer pra essa experiência E ajudar elas a se sentirem melhor Dentro da casa delas Pô, muito massa E é legal isso Que a gente percebe Que as grandes empresas Elas sempre surgiram Porque o fundador Teve um problema Relacionado àquilo E quis solucionar Muitas É bem comum Porque você sente na pele E fica até mais fácil De você Trazer esse DNA Essa vontade realmente De mudar e transformar Já nasce com um propósito Com certeza Com certeza E a CFO da FGV Eu lembro que Acho que faz uns 4 anos já Eu fui numa apresentação Das startups criadas na GV Que eu lembro que vocês tinham Um nome Mas tem todo ano isso Aí achei muito louco Porque a galera apresentava As startups E falava também O quanto precisavam De investimento e tal E aí eu tive Pô, é muito louco Você acaba tendo várias ideias ali Vendo como que tá o mercado É, o ecossistema lá da GV É muito forte É muito rico Ali que nasce Nesses ambientes Como a FGV Como o FEA A USP no geral A INSP E eu acho que Eu acho legal Que a gente traz Até fazendo um gancho De como eu acabei conhecendo o Guilherme Sim A gente se conheceu Por uma apresentação De um mentor em comum Que eu conheci Na minha primeira experiência De trabalho Que também foi numa startup Na CWS Digital E esse mentor Era um cara Puta Era o Eduardo Casarini Ele foi o fundador Da Flores Online Primeiro e-commerce De buquês Enfim De flores Da América Latina Isso lá Quando Praticamente Ele inventou a internet Vamos falar assim E aí Ele me colocou Pra conectar com o Guilherme Eu sempre quis empreender Sempre tive uma pegada De Enfim Um dia fazer o movie Passar de uma posição De Só funcionário Dentro do contexto Da startup Pra ser o fundador De verdade Porque eu sinto que O empreendedorismo Ele tem uma força social Muito grande Então eu Como tive o privilégio De fazer o USP Que foi a sociedade Que me bancou Como eu fiz Ensino técnico E também Foi a sociedade Que bancou pra mim Eu senti um pouco Essa obrigação De devolver Esse privilégio Que eu tive Graças A sociedade Pra ela Então Que outro jeito Além do empreendedorismo Pra conseguir Gerar emprego Então Você mesmo Você é empreendedor Quantas pessoas Você já não Ajudou de alguma forma Impactou positivamente Então Nesse contexto Contando um pouco Uma história Pro Eduardo Casarini E ele falou Cara Tem um outro doido Que pensa que nem você E que tá precisando De uma ajuda E aí Em dezembro De 2021 Quando oficialmente Fiz o move Pra Movell Concomitante Com a captação Acho que a gente Vai entrar nesse tópico Daqui a pouco Sim E é isso Né 2022 Agora Primeiro ano Full time Vamos E essa Tava a pergunta Que eu queria fazer Antes da Movell Você chegou a trabalhar De funcionário Você trabalhou em outro lugar Já teve outra empresa Antes Como foi? Boa A minha experiência De trabalho Foi um pouco diferente Do que acredito Que a maioria Dos fundadores De empresas De tecnologia Tem Eu trabalhei Com ONG Então Eu trabalhei Quatro anos No ecossistema Social Trabalhava como Voluntário Eu passei por Algumas ONGs Mas a que eu mais Fiquei Chama Base Colaborativa É uma ONG Que tem cursos E desenvolve Vários projetos Sociais Eu trabalhava Em um Que se chama Abacaxi Que ajuda Empreendedores De periferia A desenvolverem Seus negócios E foi uma experiência Muito rica Porque eu trabalhei Ao lado de Grandes lideranças Então eu conseguia Absorver Ali O estilo de liderança Que eu gostaria De ser Fui Consegui Ajudando Aqueles empreendedores Eu conseguia ver Quais eram as maiores Dificuldades Que eles estavam Na AGV Então a gente conseguiu Ir montando Uma rede De pessoas Que nos apoiam Muito grande Então a Movella Foi uma empresa Que foi construída A muitas mãos Então acho que assim A gente vem aqui E representa A Movella Mas tem muita gente Por trás Que ajudou a gente A fazer A Movella Acontecer Então Então assim Acho que uma das coisas Mais importantes De contar De história Da Movella É essa rede De apoio Que a gente Foi criando Que trabalhar Com o social Me mostrou A importância Disso De ajudar Para ser ajudado Então Hoje assim A gente tem Muita gratidão A todos os nossos Mentores Nossos apoiadores Time Fornecedores Colaboradores Um dos nossos Valores É todo mundo ganha Justamente por acreditar Que se a gente Gerar valor Para todas Essas pessoas E esse ecossistema Ao redor da marca Vai ser fácil Para a gente Capturar valor Certo É realmente Essas conexões Elas são importantes Porque É o que faz você Conseguir percorrer O longo prazo Porque a vida De empreendedor É uma montanha russa Então até o negócio Engrenar A gente sabe Rala pra caramba Às vezes bate Aquela chateação Às vezes você acorda No outro dia Não, agora vai É como um baú de água fria É foda É exatamente assim É uma montanha russa E assim Uma coisa que a gente Tem muito claro É que A Movell Quer ser uma empresa De 10 bilhões De dólares E com certeza Não vai ser Só eu Ou o Guilherme Que vamos conseguir Construir sozinho Que vai construir Isso na verdade Vai ser nosso time Vão ser as pessoas Que vão estar Que vão apoiar a gente Nesse percurso todo Inclusive já Agradecer A gente está no escritório Da Movell Então agradecer A Lari E ao Yuri Que estão aqui Trabalhando Enquanto a gente está Gravando esse podcast Que enfim São pessoas incríveis E que sem eles Sem eles com certeza O que a gente tem hoje Em termos de marca Em termos de exposição Em termos de marketing A gente não teria nem perto Então enfim Fora a Kaká A nossa estagiária de marketing Que não está aqui no escritório hoje E a Renata Que é a nossa rede de parcerias E comunidade Que também não pode vir hoje Para o escritório Enfim Todas essas pessoas Que no fim É isso Não é eu Guilherme É cada uma dessas pessoas Que está ali Acreditando no sonho Porque é isso Hoje a gente está Em uma sala pequena A gente tem a ambição De ter um prédio Mas são alguns passos Campos depois Com certeza Com certeza Legal E hoje como está A equipe Vocês tem fornecedores Vocês tem Quantas pessoas Trabalhando Olha diretamente Hoje a gente está Em 5 Vai para 6 Começo da semana que vem Até o final do mês A gente deve ir para 7 Mas contando Com todas as pessoas Que trabalham Ao redor Envolvendo a marca A gente bate Aí umas 15 16 pessoas Putz Muito massa Vai ser legal Depois daqui uns anos Assistir essa nossa Conversa E vocês se olharem E falarem Caraca A gente estava indo De 6 para 7 Agora tem Sei lá De 600 para 700 Exato Vai ser muito massa E o seu background Como que é Como que foi também A transição para você Porque quando é funcionário Você tem aquela Estabilidade Você não trabalhou No fim do mês Você vai receber A mesma coisa Você deu um miguezinho Vai receber o mesmo salário Agora não tem como empreender Esse migue A gente vai Só entrar na gente mesmo Exato Então como que é para você Essa mudança de mentalidade Legal Nossa boa pergunta É uma coisa que Enfim foi um processo Primeiro assim Eu sempre tive vontade De empreender Não sabia exatamente Quando era o momento Eu sempre achei Que eu tinha Alguma coisa a mais Para aprender Sempre achei Que faltava mais skill Em mim Que eu não tinha Que desenvolver Antes de fazer esse move Que eu tinha que juntar Um pouco mais de dinheiro Que eu tinha que Conversar com mais pessoas Sempre achava Que estava faltando Alguma coisa Sempre colocava Algum empecilho Que eu falava assim Putz ainda não é o momento E aí aos poucos Eu sempre trabalhei Eu tive duas experiências De trabalho Que desde 2017 Eu estou no mercado De trabalho E eu sempre trabalhei Perto de founder E nessas experiências Quando eu fiz Meu segundo move Para a Da CWS Digital Para a 55 Que é uma Fintech Que faz crédito Para startups E trabalhando Com o Hugo Um cara genial Eu entendi Que não existe Isso de momento ideal Não existe Isso de momento ideal E combinado a isso Eu tinha lido Um livro Que é Antifrágil Do Nisim Taleb Que ele fala Muito dessa questão De como as pessoas Criam um conceito De que um trabalho Que te gera Uma renda fixa Que te tem Gera uma falsa Sensação de estabilidade Porque em comparação Por exemplo Com um empreendedor Que pode ter altos e baixos Vai vender pouco Ou muito No próximo mês Ele vai conseguir Navegar Em cenários De caos Porque enfim Obviamente Cenários de muito caos A empresa quebra Mas Dados os cenários De instabilidade Um empreendedor Ele navega por isso E consegue sobreviver Consegue manter Um certo nível De renda dele Agora se uma pessoa Perde o emprego E que não depende dela Então esse conceito De remuneração Para mim sempre Desde que eu li esse livro Já faz um tempo Eu já tinha Muito bem resolvido Comigo mesmo Inclusive assim Esse livro é incrível Não sei se já tiveram A oportunidade de ler Mas O Nisintalé é um cara Doidaço Mas é um livro Muito bom Mas é isso que acontece Então assim Foi um processo De entender Que eu não Não existia Momento certo Que eu tinha que fazer Esse movie E puta Quando eu conversei Com o Guilherme Foi aquilo Que eu achei Assim Cara É isso Tipo Amor à primeira vista Amor à primeira vista Boa A gente encontrou Uma complementaridade Muito boa De skills O Gui é um cara Que é muito vendedor É um cara Que é muito Líder É um cara Que tem muito Networking E eu sou um cara Muito processual De finanças De dados De número Então é basicamente Se a gente fosse resumir Em termos bem simples Como funciona aqui Dentro da empresa O Gui vai lá Vende Faz as doideiras dele E eu tento colocar Em planilha É isso Nossa Então eu estou mais Para o Gui Olha Às vezes eu faço As coisas lá E eu falo Nossa O que eu fiz Mas olha Beleza Lucrou Deu certo Depois a gente corre atrás Exato Nossa É osso Número acaba sempre Dando aquele trabalho Dando aquela tristeza Enchei planilha Nossa E durante esse processo Da Move Porque é uma empresa De tecnologia Mas que trabalha Com produto físico Então vocês tem Economia real Então vocês tem aí Um desafio Então como que foi Também vocês lidarem Com essa questão De logística Estoque Putz Não depende de vocês A fábrica lá O que eles estão fazendo Vocês vão entregar no prazo Como que foi Então esse processo De lidar Tanto com a ferramenta Na internet E também com essa questão De transformar isso No físico Ótima pergunta Eu acho que é legal Já explicar como funciona A solução A gente não comentou Como funciona a solução Legal Quando a gente foi estudar O mercado E viu as dificuldades Que o nosso consumidor Estava enfrentando Para mobiliar o apartamento Invariavelmente passava Pela operação Então como o móvel Desde a fabricação O design Que esse móvel É feito E pensado Até a casa Do cliente E a jornada E a experiência De fato Com a marca ali Então a Move É uma solução De ponta a ponta Então a gente Começou desenvolvendo O nosso produto Para ele ter Uma facilidade operacional Muito grande Para a gente conseguir Entregar esse produto Sob medida em larga escala Então a gente opera Hoje como se fosse Uma indústria 4.0 Olhando para trás Olhando para a operação Mesmo E olhando para o cliente A gente opera Como um e-commerce Com uma experiência De digitalização Do que antigamente Ou até hoje Em outras marcas É feito na loja Ou via telefone Então a Move Ela é uma marca Que conseguiu Revolucionar Alguns pontos Então olhando Para a operação Essa questão Da gente conseguir Entregar um produto Sob medida Em larga escala A um custo Não estratosférico E olhando para o cliente A gente conseguir Levar uma experiência De personalização online Onde o cliente Consegue alterar Cor Medida Cumprimento Altura Profundidade Exatamente Por que? Para o cliente Conseguir Deixar o produto O móvel Dele Com a cara dele Para a necessidade De espaço Que ele tem Do estilo Que ele precisa E com isso Ele vai se conectando Com a casa dele Com o estilo Que ele tem Deixando O ambiente Que ele mora Cada vez mais Acolhedor Para ele E quando esse Imóvel Chega na casa Do cliente A gente desenvolveu Uma montagem Que a gente chama É uma montagem Por clique Que a gente fala Que é lego De gente grande Porque é uma montagem Onde o consumidor Ele não precisa Usar nenhum prego Nenhum parafuso Nenhuma ferramenta Elétrica Nada Só as peças Mesmo Então assim É muito simples A montagem Porque a gente Via que muita gente Tinha uma dificuldade Muito grande Na hora da montagem Ou precisava pagar caro Para alguém Montar E principalmente Num cenário De pandemia Ninguém estava querendo Gente entrando Na sua casa Para montar Um produto Então A gente resolveu Esse problema Levando design Tecnologia Facilidade Para essa cadeia E também Tem uma questão De sustentabilidade Porque a gente Conseguiu Otimizar muito Como que a gente Opera a matéria-prima Então a gente Tem uma A gente Tem uma redução De desperdício Muito grande Então a gente Tem uma otimização Muito forte Da matéria-prima O que valoriza O produto Em termos De sustentabilidade Mesmo E outras ações Que a gente Sempre foi fazendo Mesmo sendo pequenos Então a cada Amor vendido A gente planta Uma árvore 100% Das nossas Embalagens São recicláveis Então a gente Sempre teve Uma preocupação Muito forte Também Como gerar Valor Para a natureza Nessa jornada E não Gerar lixo Ou destruir Ainda mais A natureza Sim Muito louco Eu entrei no site Lá para fazer Eu cheguei A medir um espaço Lá em casa Eu fui brincar Lá Aí você pode colocar Se você quer Dividindo ou não Se você quer Com porta de um lado Sem porta Profundidade Tudo É muito louco Você vai criando Do jeito que você quer E sai perfeitinho Então você vai Do tamanho lá Se deseja Bem massa Então quem gosta Mesmo dessa personalização Se diverte ali Sim E o legal Disso tudo É importante A gente enfatizar Que a empresa Está no seu Momento embrionado Então tudo isso Que a gente tem Nosso site Nossa tecnologia Tudo que a gente faz Hoje É muito ainda Um MVP Se a gente fosse Falar assim A gente ainda Está testando O mercado A gente ainda Está testando Vamos mudar Muita coisa No site Vamos melhorar A personalização Então assim O legal Do contexto Da Moveu É que se a gente Pensa num futuro De longo prazo Em que a gente Tem esse tempo E dinheiro Para conseguir desenvolver O que a gente imagina Para a Moveu De longo prazo São possibilidades Infinitas Do que a pessoa Vai conseguir fazer E realmente Assim Conseguir colocar O eu dela Naquele móvel Assim De tipo Cara Esse móvel É exatamente Do jeito que eu queria E assim A gente sabe Que esse exatamente Quando a gente Está no mundo real Sempre vai ter Um asterisco Hoje em dia Sempre vai ter Uma observação Olha Não fazemos assim E a Moveu Aspira Para chegar Num momento Que cara Isso não Isso não existe mais Sem asterisco Sem observações Só do jeito Que você quer Entendeu Sim É realmente Vai ser A ferramenta Perfeita Exato Uma coisa Que eu acho Importante Falar também É sobre O sentimento De pertencimento Que as pessoas Nossos clientes Têm Com a marca E com o produto Depois de terminar Nessa experiência Porque ele Que foi lá No site Ele que personalizou Ele que criou Ele que montou Ele que decora Então quando O consumidor Ou a consumidora Olha para o produto Depois de finalizado Ela tem um sentimento De pertencimento De falar Meu Isso aqui É o meu Moveu E esse sentimento Ele é muito importante Para a marca Porque ele Gera uma conexão Muito forte Com a gente Então A gente vai entendendo Cada vez mais O que ele precisa Para daqui Um, dois anos A gente conseguir Estar sempre lançando Produtos E serviços Que atendam De fato As necessidades Dos nossos clientes Sim E o legal É que vocês trabalham Com, como você falou Com o lugar mais sagrado Das pessoas Com a casa Então vocês Vão acabar tendo Um LTV alto Porque o cara vai Às vezes se mudar Vai fazer com a Moveu De novo Ou então vai reformar O quarto Vai fazer outro móvel Vai achar outra coisa ali Ou o filho cresce Sai de casa Ele vai querer Fazer o móvel Com a cara dele Então vocês tem Essa perpetuidade Que é legal Com o negócio Ser saudável A longo prazo Sim Sim, é Porque o que a gente Pensa do ponto de vista Conceitual É que o nosso cliente Potencial Ele está em diversos Jornalos de compra Que no final A gente traduz isso Como uma jornada Da casa De como que sai De um espaço Que é simplesmente Um espaço vazio Para se tornar um lar Então isso envolve A compra e a venda Primeiro Depois isso envolve Você mobiliar Sua casa Aí é onde a gente Entra ativamente Envolve você Trazer profissionais Então precisa de encanador Você precisa de Eletricice Seja lá o que for Então assim A gente A gente olha Do ponto de vista Para o futuro Da Movell Para a gente Seguir e perseguir Esse propósito Que é conectar As pessoas A casa dela Está muito próximo Dessa comunidade Desse ecossistema Que envolve Vai muito além Da mobília Vai muito além De você colocar Ali uma estante Colocar um rack Vai de você entender O momento que aquela pessoa Está passando Aquele cliente potencial Está passando E conseguir ativamente Ir lá e ajudar ele A chegar num ponto Ótimo para ele Então por exemplo A gente vai aprendendo Várias coisas Na prática mesmo Então tem um exemplo Muito legal Que a gente tinha Uma cliente Que estava esperando Escolher a cama Alguma coisa assim Para poder escolher A estante Então a gente começa A ter uma conexão Tão forte com o cliente Porque a gente Está vivendo isso com eles Uma outra cliente Estava escolhendo Uma estante Para o quarto Da primeira bebê Sabe Então a gente vai aprendendo Tanta coisa Sobre as pessoas Que no final do dia O que a gente entrega Para elas É muito mais do que a move Então a gente tem que entender Sobre as pessoas Que a gente vai crescendo Como seres humanos E como empresa Ao ponto de Conforme a gente for crescendo De novo Desenvolvendo tudo Que a gente precisa desenvolver A gente vai chegar No ponto Que a gente de fato Consegue oferecer O melhor móvel possível Para o eu de cada um Então é um aprendizado Que hoje A gente tem muito Como posso colocar Ele é muito manual Porque a gente faz isso Meio que Enfim No boca a boca Mas é um futuro Que assim Hoje em dia A gente fala De todo momento De inteligência artificial E etc Então imagina a gente Colocando tudo isso Num futuro E entendendo as pessoas E descobrindo sobre elas Para a gente ir lá E entregar uma solução Seja de mobília Seja lá o que for Para construir Essa etapa De um cômodo vazio Para um lar E isso que é Mover o aspiracê Entendeu? Acho que é Um ponto legal Para trazer Que não é só A mobília A mobília É o que a gente tem hoje Mas toda essa comunidade Todo esse ecossistema Da casa É onde a gente quer Estar ativamente Sim É igual Por exemplo A Uber A Uber também Falava muito Sobre locomoção Então não era somente O carro Ela é a locomoção Facebook agora Que virou meta Então não é mais Redes sociais Redes sociais É o meio De eles atingirem O todo Que eles estão buscando Airbnb Que começou Com espaço Na casa dos outros E agora já vem De experiência Então expandiu A questão turística Então é Começar nichado Mas ir também Dominando O seu mercado O legal Dos móveis Que eu vejo também É que vocês trabalham Num mercado Que é muito Engessado Então você vê O marketing Publicidade Das grandes empresas Assim Você compra o móvel Porque você precisa Não porque é uma coisa Gostosa de fazer Vocês estão transformando Isso numa experiência massa O móvel vai sair Com a minha cara Eu que desenhei Como vai ficar Eu coloquei Essas três prateleiras Que eu vou colocar Uma foto minha Uma foto da minha irmã Uma foto dos bais Então fica uma coisa Bem massa E você não precisa ir Também no lugar Que eu fui Pra fazer o meu closet Eu fui Numa dessas daí Aí a mulher Tendendo uma maior vontade Ah, mas você quer Colocar essa prateleira Onde? Aí você fica até Meio broxado Você fala Porra Vai sair bocado A mulher tá me cozinhando Parece que ele fazendo um favor Aí eu acabei nem fechando Exato E o que a gente vê também Muito Muito valioso É a gente Continuar com o cliente Em termos do produto Então hoje A gente trabalha Com um produto Com uma alta qualidade E pra ele Por consequência Ter uma alta durabilidade Se o cliente mudar de casa O nosso produto Ele pode ser desmontado Com a mesma facilidade Que ele é montado Levado pra Pra essa nova fase Da vida do nosso cliente E E continuar acompanhando Esse eu dele Então Alguns móveis Que a gente vê hoje aí Se você desmontar Ele já era O produto Não consegue ser Esmantela Não ficar em pé Então a gente Olha pra questão De qualidade Com uma importância Muito grande Porque a gente não Quer fazer parte Dessa indústria Que Cria produtos Com uma vida útil Muito baixa Entendi Que esse negócio Realmente que dura Exato E que a pessoa Consiga usar Por muito tempo Exatamente Eu tava até Fazendo um paralelo Aqui né Na minha cabeça Vocês até Fala Se eu tô viajando Coloca os seus Os seus espetáculos Eu pensei assim Vocês lembram muito Também As ferramentas Hoje que tem De construção De sites Porque o cara Hoje por exemplo Antigamente Ele tinha que fazer Um site Era aquele site Engessado Do Wix Webnode Blogspot Aquela coisa Bem padrão Aí depois Veio hoje Tem Optima Express Tem as outras Que é de você Arrastar Aí você arrasta E você vai montando O seu site Com a sua cara Então eles democratizaram Muito essa questão Do web design Então hoje você faz O site do jeito Que você quer Aí eu até pensei Por exemplo No futuro Por que não ter Um marketplace Da Moveu E por exemplo O Rodrigo ir lá E fazer pra mim Porque eu sei Que o Rodrigo é bom nisso Ele vai lá Faz Eu pago pra ele E eu compro na Moveu Porque já fez Direto na Moveu Entendeu Vende template De móvel Pô eu quero Minha sala é igual a sua Aí eu tenho um template pronto Então Dá pra viajar As possibilidades São realmente infinitas Quando a gente olha Fazer esse crossover E não é viagem É isso que você tá falando não É mais ou menos Por aí Porque é isso É a questão De usar a tecnologia Pra abrir Um leque De possibilidades Que sem a digitalização Não existiria E que isso acontece Com vários setores A real A real que a gente Vive falando Que a gente quer ser Um Nubank Do setor imobiliário Porque o Nubank Olha o tanto de coisa Que o fato do Nubank Existir Enfim Que no contexto Que o Brasil Tem um dos países Com a maior concentração Bancária Do mundo O que ele fez Isso aí é um marco Isso aí é de fato Tem uma inspiração O Nubank Neon E outros bancos Muito legais Que nasceram E com foco em experiência Com foco em levar Facilidade pro cliente final Acho que Como eu comentei Empreender resolveu uma dor E o Brasil É um celeiro de dores Acho que São muitos poucos Setores E muitas poucas Ações Que você faz hoje Que a gente é bem atendido Como cliente Então Acho que uma coisa legal Aqui da Moveu É que A gente nasceu Com uma dor de consumidor Então a gente sempre olha Será que a gente faz isso? Será que a gente faz aquilo? Sempre pensando Mas eu como consumidor Eu não gostaria disso Então por que Como empresa a gente vai fazer? Então Não podemos fazer isso É verdade É sempre pensar Com a cabeça do cliente Com certeza E Em relação a parte Agora estratégica ali Como que está hoje A questão das sociedades Questão de investidor Como anda essa parte Mais Mais financeira Blocática Legal A Moveu Ela nasceu com Assim Os primeiros passos dela A gente foi 100% No Woodstraps Resumindo 100% Sem dinheiro Aí minha avó Foi a nossa Primeira investidora Anjo Olha só Ela acabou não pegando Nenhuma participação Nem nada Foi realmente Um Um Ajuda de volta Acredita em você Vai pra cima E Conseguimos rodar A gente teve Como eu comentei Pessoas que ajudaram Muito a gente Então O time da Moveu Trabalhou quase Um ano Aqui com a gente Sem receber Nada Só acreditando No sonho Só Meu Isso aqui Realmente vai dar certo Eu vou fazer dar certo Então conta comigo E Recentemente Com as coisas que a gente Conseguiu construir A gente finalizou Nossa primeira rodada De captação Então Agora a gente está Capitalizado Pelos próximos meses A gente conseguiu Atrair Boas pessoas Bons empreendedores E empreendedoras Para apoiarem Esse sonho De construir Uma grande companhia E Que conta com Pedro Conrad Fundador do Banco Neon Patrick Sigrisch Fundador do iFood O GV Angels Que é o grupo De investidores anjo Dos ex-alunos Da GV Poli Angels Grupo de investidores anjo Dos ex-alunos Da Poli Claudio Berg Como fundador Do Ipera Farma E Roberto Gross Me da Descomplica O Alan Schutz Da Spinpay Enfim A gente conseguiu Atrair grandes nomes Pessoas muito qualificadas Smart Money Smart Money Com certeza Foi isso que a gente Foi procurar Porque Hoje O mercado De startup E de captação O Venture Capital Ele está Muito líquido Tem acesso A capital Só que O diferencial É O apoio É Errar menos Ou errar mais rápido Então Ter essas pessoas Próximas É um grande diferencial Para a gente Principalmente Em termos de Conseguir conversar Com eles Coisas que Eles já fizeram Já erraram Muito aprendizado E já sabem Onde Onde está O caminho Melhor Ali Com menos Espinhas Possível Sim E essa Primeira rodada Que vocês Fecharam Ela Foi Vocês não tiveram Aceleradora Vocês já pularam A aceleradora E foram para Investimento Anjo Isso A gente Foi acelerado Pela FGV Ventures Mas Numa fase Onde A gente Ainda Não Era Operacional Então Foi Foi uma Aceleração Muito Importante Para A gente Mais Para Entender Metodologia De Desenvolvimento Do que A gente Ainda Como empresa Não estava Numa fase Ainda De ser Acelerado Eles Tem Equity? Não Foi Até por isso Que o Roto Porque a gente Nem pagou E nem Foi Com a consultoria Entendi Legal E aí Foi quando você Entrou também Fim ano passado Foi junto Com a rodada Inclusive Foi muito Legal Porque Eu já Nos meus Empregos Anteriores Eu tive Muito Contato Com Questões De equity Estudei Bastante Sobre Também Por fora E Aí Eu fui Meio que Ajudando Meio que Nessa fase De transição Da 55 Para mover Eu fui Ajudando O Gui A chegar Em termos Legais Ali Com os Investidores Então A fechar Contrato A tentar A discutir Com o advogado Tentar Ver problema Então assim É resolver Buroca No final Do dia É isso Que eu Sei fazer E Assim Só complementando Também O que o Gui Trouxe É que Esses investidores Mais do que Ajudar a gente Do ponto de vista De negócio É muito doido Como são pessoas Que tem ajudado A gente Muito a melhorar Como ser humano Inclusive Fazer uma menção Ao Otto Da Mais Mu Que é uma marca De suplementos E Enfim 100% online Etc Enfim A gente teve Uma das conversas Que a gente teve Com ele Foi muito legal Ele Eu não lembro Exatamente o contexto Do problema Mas ele falou Cara É só você pensar Que assim Você tem que dar O seu melhor E tipo É muito louco Às vezes Você pensar nisso Como empreendedor Porque O seu melhor Às vezes Pode ser Que não saia O resultado Que você imagina Que você projeta Falar assim Cara Puta Mas eu fiz O meu melhor Mas eu não consegui Será que eu não dei Será que não foi o suficiente E Eu acho que A gente tá Nessa rede Que a gente tá Hoje Permite a gente A conseguir Justamente isso De tipo Olhar Falar assim Cara Tudo no meu melhor Se eu errei O que eu errei Como que eu posso Melhorar E como que eu posso Fazer esse erro Virar um crescimento De 10 100 vezes E são pessoas Que assim Com certeza Se tem um lugar Que vai Se tem um grupo De pessoas Que consegue ajudar E apoiar a gente A conseguir fazer isso Dar esse salto São os nossos anjos Hoje E Como que é o contato De vocês com eles Vocês Têm acesso A eles sempre que querem Tem reuniões Quinzenais Como que é um pouco Dessa parte Olha Com 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 cada anjo A gente tem um tipo De relacionamento Tem pessoas Que a gente é mais próximo Tem pessoas Que a gente é menos próximo O Otto Por exemplo Que é o nosso investidor anjo Da Mais Moon Ele acompanha E dá mentorias Aqui pra gente Mensalmente Há muito tempo Desde o comecinho O Pedro Conrad Do Neon Também Então assim A gente tem Assim Não tem nada Travado Geralmente A gente conversa Uma vez por mês Mas Acho que o mais importante É a porta aberta Precisa de ajuda Me chama Entendi E é isso A gente tem essa via A gente precisa de ajuda A gente chama Eu abriu a porta A gente põe a perna Então O que não falta aqui São desafios Então Ter essa possibilidade De trocar E aprender Com eles É fundamental Não só Eu e o Rô Mas o time todo Então A gente tenta fazer conversas Onde o time também Possa participar E aprender com eles E assim A gente sempre Pega Conselho É bom Mas Eles não estão aqui No dia a dia Então a gente escuta Absorve Mas no fim do dia A gente senta com o time E toca o nosso bar Sim É verdade Eu lembro bem disso Na época também Que eu tinha reunião Com o investidor Ele falava Se os negócios Às vezes Não faziam muito sentido Porque ele não estava ali Na operação A gente tinha que saber Filtrar bem Quem sabe O negócio somos nós E acho que isso é sempre Importante trazer Assim Porque Principalmente Quando são grandes nomes Você Você olha E fala Meu O cara com certeza Sabe o que ele está falando Mas Às vezes O contexto Que a gente está Sempre pode ter Outras variáveis Mas O que eu acho Que é importante Para as pessoas Que estão nos ouvindo E nos vendo É Sempre procurar Conselhos E sempre Nunca ir Em pessoas Que acham Que vão falar O que você quer ouvir Então É importante Absorver As coisas De forma Que você consiga Fazer Essa Sua análise Pessoal Mas Ter mentores E ter pessoas Que você vai pedir Conselho Eu diria Que é um Grande diferencial E as pessoas Elas querem ajudar Quando elas veem Que você Está Dando tudo De si Pelo negócio Vai fazer Acontecer Elas ajudam Então Não deixe De mandar um e-mail Não deixe De mandar uma mensagem Foi assim Que a gente faz Aqui A gente manda E-mail mesmo Manda mensagem mesmo Tem alguns Que não respondem E tem os Que respondem Os que respondem Você vai criando Um relacionamento Entendi Verdade Teve uma vez Que eu fui Dar um curso Aí eu consegui O e-mail Do Putz Que se chama dele Do fundador Do Nubank Davi Veles Isso Consegui E-mail dele Aí eu falei Deixa eu mandar E-mail pra ele Aí ele respondeu Aí ele respondeu Pra mim Falou Ô beleza Não sei o que Ah eu vou encaminhar Lá pras meninas Isso aqui Muito obrigado Só escreveu E-mail Mas foi nem Uma coisa assim A gente pensa Que os caras São ETs Mas eles são Carne Igual nós Sim Sempre que eu Conhecia esses Grandes nomes Inclusive eu conheci O Davi Eu sempre pergunto Pra eles Qual o segredo Do sucesso O que você fez Pra ter O sucesso Que você tem hoje E meu Todos falam Fazer o que gosta Trabalhar muito Acordar cedo E dormir tarde Fazer o que gosta Então eu acho que Procure o que você Goste de fazer Acordar cedo Da hora e tarde E vai pra cima Não existe Barra de prata Sabe Eu acho que Não tem essa Questão de Só desse jeito Que eu vou Conseguir fazer Não Sempre é possível Óbvio que Cada contexto Dá mais facilidade Ou menos facilidade Por exemplo Empreender Tendo Tendo O ecossistema Da USP Da GV Vai te ajudar Não dá pra negar Mas Não é porque Você não está Nesse ecossistema Que você não consegue E quer dizer E é um ponto também Que foi o seu trabalho O seu trabalho De networking Que abriu essas portas Você foi lá Chamou uma pessoa Que você não conhecia Pra conversar Deu as caras Às vezes tomou os não Os vácuos Entendeu Mas faz parte do trabalho Então o networking Em si Ele é um trabalho Também É um trabalho forte Inclusive E como que é a rotina De vocês hoje Cara Hoje em dia Bom Nosso escritório A gente começou Semana passada Aqui Na terça-feira Dia 1 de fevereiro Foi o primeiro dia Oficial Do nosso escritório Então a nossa rotina Hoje Basicamente A gente vem todo dia Pro escritório Vocês tem horário Vocês já dormindo aqui Já O Guilherme dorme Aqui praticamente Mas assim Um dos nossos valores É liberdade Com responsabilidade Então assim A gente não tem horário A gente garante Que assim Cara Independente de quem for Dentro da Moveu A pessoa tem um compromisso E ela sabe desse compromisso Então independente Se ela vai Saindo no meio do dia Pra resolver algum Bioto pessoal Ou se ela vai Acordar tarde Se ela vai dormir cedo A questão é Você tem uma responsabilidade E a gente confia Que a pessoa vai cumprir Isso serve tanto Pra mim Pro Guilherme A gente mutuamente Pratica esse valor Ativamente Quanto pras pessoas Que trabalham com a gente Então assim Hoje A gente está estruturando Uma rotina Ao redor do escritório Porque enfim É muito diferente Você teve essa experiência É muito diferente Você estar perto das pessoas Conseguir fazer essa troca Cultura Cultura Muito, 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 muito bom E sinceramente Pra mim Pelo menos Acho que pra mim As pessoas Pandemia Ficar dentro de casa O dia inteiro Acordar E trabalhar No mesmo espaço Foi muito difícil Então assim Pelo menos Minha rotina É vir pra cá Passar praticamente O dia todo aqui E aí No final do dia Pegar a academia Já quase fechando Porque enfim Não, eu estou na Bolitec Ali no Jardins Ah, tá Não, meu smartphone É porque eu assinei Cara Estou no anual De academia Ah, eu sempre Estiquei com essa Mas é bom Bom Eu estou pagando A minha há três anos E não vou Cliente bom Semana que vem Eu vou mudar essa história Ele falou isso No ano passado Mas Cara, é isso E A ideia é que Com o espaço Do escritório A gente consiga Estabelecer Alguns padrões Na nossa rotina Que vão melhorar E acelerar a gente Por exemplo A gente começar A dar feedback Mais rápido Então, puta A gente está aqui Já junta a cadeira E a gente se conversa A gente quer também Começar a ter Eventos culturais Que seria Do português Claro Happy Hour Enfim A gente junta No bar E fica trocando ideia Para ter essa conexão Essa troca Ah, com certeza Isso bem naturalmente A galera vai chegando Vai enturmando Então sempre vai Pegando legal Essa parte Que, creio ou não É na mesa do bar Às vezes que sai uma ideia Também Ou então Que você conversa Com o cara Que às vezes Ele não conversaria Com você no escritório Ali, né Aquela coisa mais abstrata Sim, com certeza A gente sempre valorizou Isso muito bem também E uma pergunta aqui Agora voltando um pouquinho Uma pergunta que todo mundo Sempre faz Que é a clássica Essa você deve ter ouvido muito E você deve ter se feito também Como fazer o valuation De uma empresa Que está no estado Embrionário Como que você Fez o valuation Da Movell Olha Ótima pergunta Acho que Existe Existe Principalmente No Early Stage Acho que Existe Uma regra Que é a do Netflix A regra é não ter regra Tem gente Que levanta Milhões No PowerPoint Sem ter A empresa Porque tem Um passado Forte Tem alguma coisa Que consegue Já criou Alguma outra empresa Já trabalhou Com grandes pessoas É do É do ramo Então Acho que Para responder De forma exata Sempre vai depender O que a Movell fez A Movell Ela viu Quanto a gente Precisava Para atingir Os objetivos Que a gente Quer atingir Dentro Desse período Que o dinheiro Vai ser usado Dentro disso Um pouco Do que a gente Tem de diferencial Que faz A empresa Valer mais E O quanto a gente Está disposto A se diluir E aí Essa conta Do quanto a gente Precisa Por quanto a gente Está disposto A se diluir Mas o que a gente Tem de diferencial Chega no Valor eixo Da empresa Entendi Você foi ali E teve muita Negociação O pessoal Falou Foi bem Depende Depende Os fundos Mais institucionais Eles Sempre São mais Fazem um processo De due diligence Maior Que é o processo De averiguação Das coisas Para ver Se o que a gente Está falando Lá no powerpoint É de fato Está acontecendo Mas os investidores Anjo Que a gente Trouxe Na pessoa Física Mesmo O processo De averiguação Deles Foi muito mais Em relação A nossas Pessoas Mesmo Do que Ao modelo De negócio Da moveu Então Muita gente Que investiu Na moveu Em si Estava investindo No time Da moveu Nas pessoas Que estão aqui Fazendo acontecer E eu acho Que isso é muito Poderoso E é o que De fato Deve se olhar Numa empresa Que está começando É muito menos O modelo De negócio E muito mais As pessoas Que estão envolvidas Ali É aquela frase Que uma equipe Ruim Com uma ideia Boa Não vai dar em nada Uma equipe Boa Com uma ideia Ruim Vai dar em alguma coisa Com certeza E até a gente Tem um exemplo Clássico Que é o Twitter O Twitter Era uma empresa De áudio Acho que chamava Até áudio Alguma coisa assim E aí veio A Apple iTunes Acabou com O mercado Da música E o O cara falou A gente se lascou Aí do nada E decidiu Que era o Twitter Então foi O Twitter Até a empresa Que mais A empresa Que atingiu Um bi De dólar Com o menor Número De funcionários Acho que tinham Dez Quinze pessoas Ali Quando você Estava comentando E eu vou aqui Também Sobre o time A gente Justamente Procura pessoas Boas E com autonomia Para elas Fazerem o que Elas são boas E não Cabe a mim Ou E acho que A ninguém Aqui Fica Martelando O que a pessoa Precisa fazer Ou controlando Ali O micro Gerenciamento É muito Todo mundo sabe Para onde a gente Precisa ir Isso está muito claro Está muito claro Entre o nosso time Está muito claro Com os nossos investidores Com os nossos fornecedores Então O caminho A gente vai ajeitando Mas Para onde a gente vai Isso está muito claro Eu acho que é isso Que principalmente No começo Precisa estar Claro Eu sempre falava No escritório A pessoa Às vezes estava com dor de cabeça Estava com preguiça Eu falava Vai embora Porque você vai ficar Aqui no escritório Vai ficar assistindo Netflix Para me enganar Fingindo que você está fazendo O seu trabalho Vai para casa Outro dia você compensa Ou então No dia você estiver mais inspirado Você trabalha um pouco mais Não é por hora É por produção Exato Exato O Otto Charmer Que é o fundador De teoria U Que é uma teoria Muito legal Ele tem uma frase Que fala assim A qualidade da intervenção Depende da qualidade interna Do interventor Então se você Não está Numa boa hora Para fazer aquela execução É muito difícil Que aquilo saia Muito bem Então a gente Sempre tenta fazer dinâmicas Para Conseguir colocar Todo mundo Nessa qualidade interna Boa Para começar a execução Então a gente Sempre começa reuniões Por exemplo Com check-in Que é Como é que chega A pessoa Para todo mundo Saber Como é que está Vindo Como é que está saindo Dessa reunião Se está ansioso Se não está Se está nervoso Se não está Para todo mundo Estar sempre na mesma página Para conseguir ter Essa qualidade interna Alta Para a execução Sair sempre muito boa E é sobre Transparência também De tipo A gente ter Que é um dos nossos valores Inclusive De enfim A gente ser transparente Com o que a empresa é Com o que a empresa espera ser Com o que estamos Com o que somos Com o como estamos Então assim Eu acho que Cara Se tem uma coisa Que é importante Para você construir Relações profissionais E construir uma empresa Ainda mais do zero Passando os perrengues Que a gente passa Essa transparência É essencial Se você não é transparente Se eu por exemplo Não for transparente Com o Gui Não falar Gui Não gostei disso Ou Gui Não gostei disso Ou a gente não conseguir Falar as coisas Isso é um problema Que mata a empresa Tem muita empresa Que morre E isso é uma questão De cultura muito forte Por questões dessas Assim De tipo Você tem Por exemplo Aquela famosa Frase lá De gestor Que ele fala assim Ah não me venha Com problemas Venha com soluções Não Me traz problema Pelo amor de Deus Porque a gente está aqui Para junto resolver esse problema Porque com certeza Junto Com mais de uma cabeça Pensando no problema A gente vai resolver Muito mais rápido Então a gente Uma coisa que até E o Gui A gente tem muito comum Que a gente bateu muito forte Quando a gente começou A conversar Foi uma questão De tipo O que a gente imagina De um ambiente De trabalho ideal Assim E cara Não dá para viver Num ambiente de trabalho Que a gente Fica contando Essa pressão As pessoas De conseguirem resolver tudo Porque ninguém resolve tudo Eu não resolvo tudo O Gui não resolve tudo Como que eu vou cobrar isso Da pessoa Que está Enfim Eu supostamente Tenho que ajudar Porque em posições de liderança Você tem essa obrigação De mostrar caminho Mostrar direção Então A gente também A Movell Ela tem Essa aspiração De ser um exemplo De como é uma empresa De como deve ser Um espaço de trabalho E assim É um negócio Que a gente Gasta muita energia Pensando No que a gente tem que fazer Pensando De como estão As pessoas Aqui dentro E a gente Vive fazendo Por exemplo Coisas pequenas Como esse check-in Que o Gui faz Toda reunião Mas que Cara É isso É para conseguir Trazer as pessoas Para entender Que isso é um ambiente De pessoas Não é um ambiente De maquininhas De resolver problemas Criar essa Falsa projeção De que É muita coisa Acho que vem muito Da geração Dos nossos pais Do que é Um ambiente Do que deveria Ser um ambiente De trabalho Bom Infelizmente Deu o nosso horário Tá bom Acho que a gente Vai precisar De uma segunda parte Com certeza Para discutir E assim Startups Tempo tem história nova Então eu tenho certeza De que vai ficar Segunda parte Semana que vem Já vai ter coisa Para fazer mais um Já foi dois anos De história nova Nossa é bem isso Então eu queria agradecer Vocês pelo tempo Foi muito satisfatório Para mim Esse bate-papo Muito legal Conversar sobre esse assunto Dá para ficar Um dia inteiro Só falando Desse tema Então muito obrigado Um beijo Muito sucesso Para vocês Eu tenho certeza Que a galera gostou Valeu pessoal Também por ter nos assistido Deixe um comentário E é isso A gente volta Numa próxima Gente muito obrigado Movesmoveu.com Vamos lá E bora criar Juntos a gente move o mundo